Item 29, processo 48.556.47, 2001, dígito 12. Extinção da construção da UHS Santa Isabel, otorgada às empresas que constituiu o consórcio GESAI, localizada nos municípios de Palestina do Pará, no estado do Pará, e Ananas, no estado de Tocantins. Diretor relator, doutor André Reptoni. A UHS Santa Isabel foi otorgada à Sociedade Empresarial BH Bilton Metais SA, Vale, Camargo Correia, Alcoa, Votorantim, todos os autoprodutores integrantes do consórcio GESAI, por meio do decreto sem número de 2 de abril de 2002, sendo regulada pelo contrato de concessão de uso de bem público número 22, também de 2002, assinado em 23 de abril, com vigência pelo prazo de 35 anos. Em 21 de setembro de 2010, as concessionárias requereram a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, alegando seu comprometimento devido ao atraso do licenciamento ambiental, e após interações com a SCG e com a Procuradoria Geral da ANEL, apresentaram um memorial de cálculo procurando demonstrar o alegado desequilíbrio. Pela nota técnica 146 de 2002, a SCG examinou o pedido e recomendou o encaminhamento dos autos ao Ministério de Minas e Energia, com a recomendação de que a contagem do prazo de 35 anos de vigência do contrato de concessão da OGS Antisabel fosse iniciada a partir da emissão da licença ambiental prévia do empreendimento, condicionando a celebração do necessário termo aditivo à sua apresentação da licença ambiental expedida pelo IBAMA, assim como o indeferimento do pedido de prorrogação da data de início do pagamento do BP e a alteração do indicador de atualização monetária de GPM pelo IPCA. Em 17 de abril, por meio do despacho 1267, o correspondente processo foi encaminhado ao MME, com decisão da diretoria da ANEL em recomendar que a contagem da vigência do contrato de concessão fosse de fato iniciada a partir da emissão da LP. Em 9 de julho de 2013, o Governo Federal editou a Lei 12.839, que acrescentou o artigo 4A na Lei 90.74, onde apresenta as possibilidades para que a empresa devolva o empreendimento para a União. E em 12 de julho, o MME editou a portaria 243, aprovando então as diretrizes para a rescisão desses contratos. Observado que o universo que ele compreende são aqueles aproveitamentos hidrelétricos otorgados até 15 de março de 2004, que não entraram em operação até 30 de junho de 2013. E em 2 de agosto, por meio do despacho, o Senúma MME indeferiu o pedido de recomposição de prazo da OHS 100 Isabel. Por meio da carta GESAI 28, de 9 de agosto, as empresas integrantes do consórcio requereram, então, aderente agora à faculdade da lei, rescisão amigável do contrato, devolução da garantia e não cobrança do BP. E pela nota técnica 309, de 6 de setembro, a SCG examinou o pleito e encaminhou suas conclusões para apreciação da diretoria da ANEL. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se da proposta de encaminhamento ao Ministério de Extinção da concessão da OHS 100 Isabel Por força da nova inclusão do artigo 4º A na lei 9074, a matéria foi regulada por uma portaria do Ministério de Minas e Energia, portaria 243, a empresa juntou a documentação adequada e fez o requerimento de extinção do contrato. Entende a procuradoria que os requisitos legais estão todos observados e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Vou fazer o resumo aqui da fundamentação, senhores diretores. Pela nota técnica 22, a SCG entende que a empresa atendeu as condicionantes, ou seja, está sendo praticada a rescisão contratual com fundamento na lei 12.839, que assegura a liberação ou restrição da garantia, o não pagamento do uso do bem público, e vai ficar posteriori a questão do ressarcimento com os custos incorridos na elaboração do projeto. Ressalta-se que na nota técnica 309 de 13, a SCG não avaliou o ressarcimento, que vai ficar por uma etapa seguinte, tendo então a SCG recomendado a extinção da concessão da UHS Santa Isabel. Assim, considerando o posicionamento da SCG, entende-se que a solicitação das requerentes pela rescisão do contrato 22-2002 deve ser encaminhada a MME com recomendação favorável para as providências pertinentes nos moldes da minuta de termo de rescisão já referendada pela Procuradoria-Geral da ANEL. Fundado nesse exame, nas considerações afetuadas no processo 48.500.00.5647.2001, voto dígito 12, voto por encaminhar a MME o requerimento formulado pelas concessionárias, integrantes do consórcio de GESAI, de rescisão do contrato de concessão nº 22, que regula a implantação da exploração da UHS Santa Isabel. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por encaminhar ao Ministério de Minas e Energia o requerimento formulado pelas empresas, componente do consórcio GESAI, de rescisão do contrato de concessão nº 22, 2002, ANEL, que regula a implantação e a exploração da UHS Santa Isabel, objeto do decreto sem número de 2 de abril de 2002, com pronunciamento favorável ao seu acolhimento, com fundamento do que dispõe lá a portaria 243 do Ministério. Foi feito com base na Lei nº 9.074. Próximo efeito.